Olá, eu sou o Arthur, e quando foi lançado lá em 2014, o primeiro Vizinhos foi uma comédia bem divertida. Dois anos depois, chega ao cinema Vizinhos 2. Mas antes de começar a falar sobre o filme, se esse é o primeiro vídeo e você caiu de paraquedas no canal, se inscreva aqui, clica no botãozinho para se inscrever, para assinar o canal e não perder nenhum dos próximos vídeos, porque tem vídeo pra caramba no canal, então sério, já sabe, clica aqui e se inscreva. A trama mostra o casal Mack e Kelly prestes a se mudar, mas eles tem que esperar um período de 30 dias em que vão acontecer diversas inspeções na casa deles. Nesse meio tempo, surge uma nova irmandade na casa ao lado, só que dessa vez uma irmandade de garotas. Com essa irmandade surgindo na casa ao lado, com as festas que podem vir a acontecer, eles talvez não consigam vender a casa, e a solução que o casal encontra é tentar sabotar a irmandade. Tudo que funcionava no filme anterior, eles trazem para esse segundo filme, principalmente nessa diferença, nesse humor criado da diferença entre os mais velhos com os mais jovens, sendo que os mais velhos são tão imaturos quanto aqueles que ficam putos, o que é adicionado nessa mistura de uma forma muito bem-vinda, e até não esperada da forma como é mostrada, é justamente ter a irmandade feminina. Porque nesse tipo de comédia, onde as figuras centrais são todas praticamente masculinas, e as garotas não passam de meras figuras sexualizadas, vizinhos dois surpreendem pela nobreza dos atos das suas protagonistas femininas, da irmandade das garotas, e também justamente por haver essa crítica pelas ações e pensamentos machistas, como na questão de Bros Before Holes, ou até mesmo quando a personagem da... Qual que é o nome da? Trace Clower, Moretz, ela fala, ah, mas se um garoto faz isso é engraçado, se uma garota faz é errado, então... E aí? E realmente são esses pequenos, são pontuais dessas partes, que funciona bem no filme. Mas no resto, é um filme que você sabe o que você vai esperar, que tem o Seth Rogen, que tem maconha, tem piadas escatológicas, tudo isso tá dentro do pacote. Como eu falo em todos os vídeos em que eu comento sobre comédias, é um dos gêneros mais difíceis e mais subjetivos de se analisar, porque o que funciona pra mim, não necessariamente vai funcionar pra vocês, e vice-versa. Mas Vizinhos 2 é uma boa comédia, com bons momentos que funcionam bem. Eu normalmente não rio tanto em comédias, em Vizinhos 2 eu gargalhei. Ainda traz uma boa crítica ao machismo não esperado da forma como é apresentado no filme, além de ter a melhor cena de perseguição do ano no cinema, eu diria. Que faz até inveja, aquela perseguiçãozinha que há no filme do Guerra Civil. Pra vocês verem o nível. É um baita filme legal, e até esse momento, é uma das melhores comédias do ano. E é isso, se você já assistiu Vizinhos, deixa nos comentários se você gostou ou não do filme. Se você gostou ou não do vídeo, também deixa nos comentários, escreve aí. Thumbs up, joinha do amor em algum canto aqui embaixo, pra dar aquele joinha, aquele like maneiro, aquele like da comédia, porque ajuda a gente bastante, sério. Então, se você gostou do vídeo, dê o like aqui, compartilha esse vídeo pra pelo menos com um amigo, você manda pra um amiguinho falar, amigo, assiste esse vídeo aqui legal, aí uma passo pronto, outro passo pronto. E aí a pessoa clica aqui nesse botãozinho pra se inscrever no canal, e não perder nenhum dos próximos vídeos, porque tem vídeo pra caramba no canal, então clica aqui e se inscreve. E é isso, valeu, falou, e... Cuidado com a airbag. Tchau!